E no vangueu, o que que vocês querem ver? Jogueu! Essa rima vai parecer um burro, você não pode ficar surdo Porque irmão da rima você não manda bem, parece até um burro Mas só que eu assim, rima dor ruim eu não aturo Mas pode crer que agora você vai ver onde se mais obscuro Vai tomar só na sua cara, pode crer meu irmão Aqui é Cuiabá com um taco gigante, a gente pega com a vara E é assim você não aguenta, então encara Pode crer meu irmão, é tipo metralhadora E nesse coração agora dispara, te emociona Pode crer que agora o seu psicológico aciona Mas só que é assim, não é remédio, é ruim, é tipo de pirona Tá ligado meu mano, que o próximo freestyle é que você tá de dentro Depois da batalha de tanta patada, acho melhor você tomar um door flex Acabando contigo meu, você falou que você é um MC obscuro Tá ligado sem carro, só que aquele MC obscuro é diferente Porque não representa sua cor Tá ligado né meu mano, que eu tô fazendo o freestyle Acabando contigo, o beat não vira Acabou né meu mano, eu tô meio travada A ideia simula, você falou tanto meu mano Que a rima vai se arda ou vai doer Já passei com muita coisa ruim, não é rima não Porque a rima pra mim sempre vai ser pra vencer Não pra doer, não pra arder Fazendo freestyle de dia e de noite Fazendo freestyle meu mano, como se minha vida fosse Você e isso um mar de ilusão Já você vai ficar no regresso e eu na elevação Ooooooooh O verso é foda, a rima envolve Vai fazer o seu, agora eu acabo contigo e a mente inove Sabe por que a mente inove? Deixa a rima pra quem sabe Você só manda bem se for no beatbox Porque pra rima não vai dar meu mano, eu tô acabando Acabo contigo e tá dentro dos meus planos Dentro dos meus planos, tá ligado? É sem fim Dentro dos meus planos, mata mais um pela saco Que é MC ruim Só que eu já cumpri meus planos Eu cumpro minhas metas Você tá ligado mano, já puxei as estratégias As estratégias foi mandar rima boa sem fim Coisa que você não fez, sua vida E sua vida acaba aqui Acaba aqui sua vida, não meu mano, é um terço Tenta vir quinta que vem Quem sabe vai ser um novo recomeço Ooooooooh Vai deixar no pacho E vai deixar no pacho Aí meu mano, então vou te explicar o proceder Meu, eu sou MC um escuro Que fez eu te mostrar minha vida Você não ia querer ver E é assim meu, não pode crer Verdade nua e frua Quem é você? Nunca nem te vi na rua Pode crer É assim minha mãe cozinha na panela de assinópolis E eu tô lá na rua miliano Mandando o beatbox E também as rimas boas Pode crer meu irmão Que te coloco na escola de rimas Que precisa de uma professora E é assim meu irmão Soma e não some Pode crer meu irmão Nem te vi nunca Você não é sujeito homem E é assim Pode crer pode que ia dar quebrada Eu acho que você saiu lá dos cara ruim Da lagoa encantada Mas só que é meu irmão Pode crer que eu nunca vi Você saiu lá do CPA4 Você tava nadando todo esse tempo com jabuti Ooooooo Isso aí grisalha Se virou a batalha Quem gostou da cima do MC Meet faz barulho Ooooooo Quem gostou da cima do MC Suco Ooooooo Suco de fruta Suco de fruta Ooooooo MC Meet Maravilha Uoooo 22 classificado.